Acabou de tomar posse agora junto com o secretário e também com a presença do governador, o Vítcio. Eu gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre os desafios que você vai enfrentar e como é que vai ser o trabalho. Bom dia, Jadano. Bom dia a todos. Eu fui reconduzido ao cargo. Eu já estava diretor na gestão anterior. Devido ao meu trabalho, eu fui convidado para continuar. Estou continuando. Fui reconduzido, nomeado de novo, diretor técnico do SEASA. Nós estamos juntamente voltados para essa meta de 100 dias, onde já iniciei o trabalho, onde já tive a presença lá no meu gabinete do subsecretário de Negócios Agropecuária de Seropédica, bem como de outros municípios também, onde nós vamos atuar muito forte através de alguns programas. Destaco o programa PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que é a parceria do governo federal junto com o governo do estado. Onde nós fizemos a aquisição de toda a produção dos agricultores familiares rurais do Rio de Janeiro. Onde toda essa alimentação é passada para o Banco de Alimentos, que tem um outro programa, que é através de doação de alimentos para atender a insegurança alimentar no estado do Rio de Janeiro. São dois programas muito importantes para o estado do Rio de Janeiro. Bom dia. A gente está procurando parcerias novas, um convênio com o SEASA. Eu estou representando aqui a prefeitura de Seropédica e venho buscando convênios no dia a dia e a gente vai procurar o melhor para o município.